Uma raiz amarga Se cravava para sempre Em teu peito de lanceira Todo ontem De lanças combatentes Golpeia suave Como um golpe terno Em sua orçamenta quase sombra Do lado de fora A tarde chora ausências Bom gente Vamos ver quem forma conosco No programa de hoje A ancestralidade Ela me conduz Acho que é o fio condutor da escritora Falar sobre representatividade E sobre toda essa ancestralidade Que permanece aqui E que deve ser sempre valorizada É a minha proposta Também de dar esse protagonismo E representatividade Às crianças negras e indígenas também Cada um seguirá seu caminho E que na hora Chamará outro vino Para brindarmos juntos A vida De verdade A vida me ha dado tempo E lo perdi Sem darme cuenta Sigo viviendo E agradezco muito Graças a la vida Que me ha dado tanto Está aí A historiadora Educadora E escritora Ângela Xavier E o músico e compositor Frank Jorge E a gente começou O programa de hoje Com esse trecho de poesia Um pouco sombrio E que fala Sobre A lanceira Quando a gente faz A nossa chamada Aquela que vai ao ar Durante a semana Antes do programa Eu colocava Uma pergunta ali Pode a menina Ser lanceira Lanceiro Não é uma palavra Na qual a gente Só pensa no masculino Pois isso é assunto De dar água Pela aba da carona E é o assunto dela Que nos dá o prazer De estar aqui conosco Na beira do fogo Ângela Xavier Muito obrigado Eu que agradeço O convite É uma honra Estar aqui Demetrio Grata pelo convite Vamos lá Vamos lá Feito um esquadrão De lanceiros E um esquadrão De lanceiros E lanceiras parentes Olha os Xavier Aqui É um prazer A mais Falar com uma Xavier Mas enfim Essa pergunta É do teu livro Do teu livro Sobre a lanceirinha Esse personagem Que tu criaste E que em um dado Momento Angustiada Se pode dizer Chorando Pergunta pro vô Pode a menina Ser lanceira O que que é isso Além de nos responder Se pode ou não pode Que história é essa Bom Eu sou autora De um outro livro Que fala também Sobre a temática Dos lanceiros Que é o lanceirinho negro E durante as minhas conversas Com as crianças Isso no ano de 2018 E ele foi premiado E ele foi premiado Inclusive Demetri Foi distribuído Em mais de 50 escolas Do Rio Grande do Sul Gratuitamente No edital Com recurso da lei Aldir Blanc E eu escutava Muitas vezes Essa pergunta Eu sou menina Posso ser lanceira E também Agora nessa nova obra Nessa mais recente obra A editora também Clô Barcelos Me instigou E quem sabe A gente Constrói Uma obra Que abode Essa temática Enfim Eu achei bem pertinente E eu te respondo A pergunta Sim Ela pode ser tudo O que ela quiser Inclusive Uma destemida lanceira Então Muita satisfação Assim Com muito orgulho Eu apresento Uma obra Que fala também Sobre o empoderamento Feminino Sobre esse resgate Do protagonismo negro Mas também Com muita sutileza E utilizando o lúdico Para chegar até O público infantil Eu acredito Que nós tenhamos Conseguido Não só eu Mas o Alisson Afonso Nas ilustrações Maravilhoso A Clô Barcelos A editora Libretos Sempre impecável Então É uma proposta De resgatar Assim Esse protagonismo negro Que durante muito tempo Foi invisibilizado Que não se encontrava Em livros didáticos Nada Sobre os lanceiros Mas também Com a responsabilidade E o compromisso De atingir o público infantil Então Procurei Utilizar uma linguagem Mais lúdica Que pudesse Compreender Pelas crianças E é uma ideia Belíssima Eu poderia dizer Puxa Ela pode ser O que ela quiser Ela pode ser Uma Ângela Ela pode ser Uma Clô Por esse protagonismo Feminino Também E aí já está colocada Um pouco A pergunta Que eu quero te fazer Alguém poderia te dizer Sobretudo Quando tu te destinas Te direcionas Ao público infantil Puxa Isso de lanceiro Não parece violento Não parece agressivo Isso Não Não bate Contra A tua intenção De comunicar Uma ideia De empoderamento Como tu dizes Mas num formato Contemporâneo Que não é um formato Guerreiro Essa metáfora Essa metáfora Bonita Ela não Causa Espanto A alguém Olha Eu sempre tive Uma preocupação Muito E muito grande Com relação A não romantizar Uma história Que foi muito cruel Que é uma página Vergonhosa Na história Do nosso estado E sempre tive Muito Muito cuidado Eu acredito Que a obra Ela Fala Também Da lanceira Mas hoje Uma lanceira Contemporânea Que tem Outras ferramentas De luta E o Alisson Afonso Foi muito Feliz Quando na última Ilustração Ele apresenta A lanceirinha Aicha Empunhando um lápis Em formato de lança Então eu sempre Agora Estive no Odomodê No dia 13 Para fazer o lançamento Oficial da obra No Afrosul E foi muito interessante Perceber que as crianças Nós subestimamos As crianças Muitas vezes Porque elas entendem Elas entenderam Perfeitamente Que a nossa arma Hoje É o conhecimento É através do conhecimento Que nós vamos dar Maior visibilidade Ao protagonismo Do nosso povo Então eu fico muito Confesso Que tive receio Mas ao mesmo tempo As crianças Me responderam Que sim Nós entendemos A tua proposta Para mim É a melhor resposta É a mais importante E é o lindo Do casamento Da escritor Com o ilustrador Porque o Alisson É brilhante É brilhante E eu reparei De pessoas independentes Eram Porque havia Porque havia o Se eu estiver dizendo Alguma coisa errada Tu historiadora Por favor Mas porque havia O compromisso De libertá-las Como parte do acordo Para que elas Se engajassem na guerra Então a partir disso O movimento negro Já tomou isso como símbolo De maneiras muito bonitas A data Por exemplo Já vem vindo isso Eu vejo assim Esse comprometimento Da militância Do negra Também Em resgatar O 14 de novembro Como um símbolo Aqui para o Rio Grande do Sul Um símbolo De resistência De luta Baseado em um episódio Assim muito Muito cruel Mas que precisa Eu ainda Concedi uma entrevista Alguns dias atrás E um historiador Também conversável Ele disse É uma história cruel Mas ela precisa Ser resgatada Ela precisa Ter se ensinada As novas gerações E eu vejo O comprometimento Dos educadores Com a luta antirracista Porque o sucesso Do lanceirinho Ter sido contemplado E agora a lanceirinha Que já está chegando Às escolas Se deve muito A os educadores Comprometidos Com a luta antirracista Que entendem Que essa história Precisa ser contada Sem dúvida Puxa Existe Eu quero mostrar Para o pessoal Este teu trabalho Mais recente Tem um outro Aqui para a gente Comentar Mas vamos mostrar Primeiro a lanceirinha A capa já é muito bonita É linda Vou agonizar Para enquadrar aqui A lanceirinha Você sabe que eu Lá no início do programa Esse poema Meio triste Aquele trecho De poema Meio triste Faz parte De uma obra maior De um uruguaio Chamado Aníbal Sampajo Sobre uma lanceira Muito conhecida Muito importante Que teria Inclusive Seria uma mestiça Para usar um termo De todas essas épocas Indígena Uma lanceira paraguaia Que lutou ao lado Do José Artigas No Uruguai E que foi esposa dele E que era uma lanceira temida Porque era destemida Justamente E tu também tem Essa ascendência indígena E ainda com uma coincidência Muito bacana Quando eu falo da Melchora É muito Esse resgate Tanto da herança afro Quanto da indígena Foi Foi concomitantemente Com o nascimento da escritora Aconteceu Porque daí eu comecei A procurar a minha ancestralidade E eu lembrava Em conversas com a minha avó Dela dizer que a avó Era indígena Descendente indígena E do Paraguai Então Eu me senti mais fortalecida Inclusive fui Procurar um pouco mais Da ancestralidade Me fortaleci Porque a gente só escreve Sobre aquilo que a gente domina Que a gente tem propriedade E a ancestralidade Faz parte da minha vida Assim De forma Muito intensa Desde o ano de 2000 Quando eu fui questionada Por uma aluna Eu não te contei essa história Mas em 2000 Ano de 2000 Eu preparava Um planejamento Para contemplar A semana farroupilha E naquela época Em 2000 Pouco se falava Sobre os lanceiros negros E eu desconhecia também o tema E uma aluna negra Me questionou Professora Eu não tenho nada O que comemorar nessa data Porque o nosso povo Foi amassacrado Entende? Uma menina Que forte isso Então daí não tem Eu fiquei impactada Inicialmente impactada E procurei Mais Conhecer mais A temática Estudei Fiz pós O meu artigo Foi sobre o tema Então A ancestralidade Ela Ela me conduz Eu acho que é o fio condutor Da escritora Falar sobre representatividade E sobre toda essa Essa ancestralidade Que permanece aqui E que deve ser sempre Valorizada E É a minha proposta Também de dar esse protagonismo E representatividade Às crianças negras E indígenas também É incrível É incrível Como a tua experiência Docente Te deu os dois momentos Da menina Que pergunta E a menina Pode ser lanceira E da menina Que te faz Essa ressalva Lá em 2000 Há 24 anos Realmente muito bonito A maneira como Tudo isso Se trança Com o teu ofício Ou com um dos teus ofícios Com a tua militância Na docência Eu pensei Em uma canção Para te mostrar E para mostrar Para o pessoal em casa Eu sempre faço isso Quando a gente conversa aqui Que resgata Uma figura Feminina E resgata A partir de valores Que costumam ser Apropriados pelo masculino Não sei se está correto Dizer que sejam valores Masculinos Costumam ser apropriados Coragem Valor Né Enfim Nesse caso Não para Para a guerra Mas para o trabalho de campo Para outras coisas assim Isso é muito interessante Eu acho que Lembra muito Essa pergunta Pode ser lanceira Ou não pode ser lanceira A Dona Maria Rios Vamos escutar A Dona Maria Rios E acho que Há outra melhor Por isso Pago Van Com ganas de bailar Em cabalho manso Até o remanso do carnaval Para você Tenho em minha bandeira Doña Maria Rios O meu canto De coração Doña Maria Rios O meu canto De coração Ela sabe enlazar Em qualquer ocasião E juntar a hacienda Ponendo rienda A sua cimarrão Su sangue gaucho está En cada amanecer E com raça E com raça O meu canto Um cavalo Um cavalo Um cavalo Agrécio Um cavalo Recém-domado Um cavalo tirado Praticamente da natureza Dos que viviam Entre as bagualadas Antigas Todos os símbolos Os que a gente A gente costuma A gente costuma ver Para incensar E elevar E elevar o masculino A propósito Típico Típico da província De Tucumán Antiga província De Tucumán Ângela Dona Maria Rios É uma lanceira Contemporânea É uma lanceira No trabalho de campo Como Tu disseste Como essa figura Pode estar Em qualquer lugar Porque Essa mulherada A mulherada A mulherada Negra A mulherada Jovem Como no caso Da lanceirinha Fará O que quiser E será o que quiser Quando a gente Falou do lance Da ancestralidade Indígena também Eu quero mostrar Para o pessoal Outra obra Entre as tuas coisas Que tu trouxeste aqui Que é uma beleza também Agora aqui Tu está de parceria Com outra ilustradora Gerapot Estou tentando A pronúncia guarani Não sou um falante De guarani Mas é um pot Que não é poti É potã Como é que é Essa história Gerapotã O que significa Conta um pouquinho Da gestação Desse lindo trabalho Aqui Certo A obra de Gerapotã Ela nasceu Durante a pandemia Em 2021 Eu participei De uma live Com alguns escritores De literatura infantil E foi onde Eu conheci O Iaguarei Amã Que é um escritor Amazonense De aldeia Nascido em aldeia E eu queria muito Escrever sobre a temática Indígena Porque é uma das coisas Que dificilmente Quem é educador Sabe É difícil de encontrar Muitas referências E eu queria muito Escrever uma obra Porque também Carrega a minha ancestralidade Então Conversando com o Iaguarei Eu disse Eu tenho ideia De escrever uma obra Mas eu não sou Descendente indígena De aldeia Nascida em aldeia Daí ele Muito generoso Inclusive Disse Não, Angela Mas produz E nós fomos conversando Foi quando eu criei A obra Escrevia a obra E precisava Dar um título A obra E eu queria muito Que fosse um nome Da etnia guarani Que é a etnia Da qual eu descendo Então O Iaguarei Amã Me deu a sugestão Que fosse de Erapotã Que significa Florescer Germinar Então Lindo Ele inclusive Escreveu o prefácio Da obra Me concedeu a honra De escrever o prefácio E ele É uma obra Que fala também De uma menina Que convive Em família Que vem de artesanato Como tantos Que nós hoje Conhecemos Mas também Fala de uma menina Que se angustia Pelo fato Da mãe não sorrir E aquilo Deixa a menina Muito angustiada Por que a mãe Nunca sorri Ela cresce Desperta Um interesse Profundo Pelo conhecimento Começa A estudar Receber o apoio Na escola E vai para a universidade E lá Ela Segue O desejo Depois de conhecer Toda a trajetória Do povo guarani Ela começa A perceber O possível motivo Da tristeza da mãe De uma trajetória Sofrida Então ela decide Participar Da militância De colaborar Ela decide ser jornalista Até tem uma ilustração Que é a minha preferida Do livro O livro foi ilustrado Pela historiadora Samara Kourash Que é uma grande amiga Eu acho que Vamos mostrar Essa ilustração Do final Isso é lindíssima Para mim é a preferida Onde ela mostra E uma anterior Demetrio Uma anterior também Onde ela mostra O grande objetivo Da causa indígena Da luta indígena Hoje Que é Demarcação já Então ela se torna Jornalista E busca Colaborar Na luta Do seu povo Guarani E no final Ela consegue Se formar Enfim E foi quando Ela presencia O primeiro sorriso No rosto da mãe Então é uma obra Que as crianças Realmente ficam encantadas Elas se identificam muito Com a questão da mãe Eu tenho feito palestras Conversas Bate-papo Com os alunos Então é uma obra Que me dá Um retorno muito significativo Das crianças Delas entenderem A luta indígena Delas entenderem Que o indígena Fugir do estereótipo Daquele indígena Que tantas vezes Foi Durante Em sala de aula Foi apresentado Aquele estereótipo Do indígena Hoje o indígena Ele pode estar Onde ele quiser No meio da academia Nós temos Ailton Krenak Que recentemente Foi empossado Como imortal Da Academia Brasileira de Letras Então As crianças entendem Como eu te disse Não podemos subestimar As crianças Elas entendem Perfeitamente O recado Pois isso é um ponto Que está me cutucando muito E me parece Muito bonito Muito importante Antes deixa eu te comentar Uma coisa que eu gosto muito Dessa valorização Que se está dando Em boa hora Ou tarde Aliás Ao Krenak E o Krenak Como um grande Intermediário cultural É que o Krenak Vai lá E cita O Davi Kopenawa Ele cita Um cara Que ainda vive Daquela forma Tradicional Digamos assim Fala O idioma Yanomami Fala pouco português E que é uma referência mundial Também Então Exatamente o que Você está dizendo Quer dizer Ele está interessado Em todas as referências Ele está interessado No indígena Num formato Tido como típico Ou tradicional Mas não só nele Em qualquer outra possibilidade É interessante Você dizer isso Quando você dissesse Que você falasse Lá para o amazonense Que tu eras uma indígena Nas não da procedência Da aldeia E daquela vida tradicional Me lembrei do meu pai Que uma vez me disse assim Tá aí Gato que nasce no forno É gato ou é biscoito? Nasceu no forno Mas continua sendo gato Porque é comum A gataria Campeira Dar cria Nos fornos de campanha Continua sendo Sendo gato igual A coisa da menina A gente costuma atribuir Sobretudo no mundo Da sabedoria popular Mas não só A sabedoria ao velho E o que está bonito Além do empoderamento Da mulher Do indígena Da mulher indígena Da mulher negra Nesses seus trabalhos É o fato de que É a menina Nos dois casos Sabedoria Poder Conhecimento Não necessariamente Velho Uma forma de talvez Quebrar um Um tipo de etarismo Já que se fala Tanto nisso hoje Será? Sim Eu Na lanceirinha Tem uma característica Das minhas obras Também Que eu procuro Valorizar a questão Da oralidade Dos mais velhos Na lanceirinha Ela conhece Ela questiona Sobre o apelido Do avô Que é o lanceirinho Fazendo uma alusão A minha primeira obra Que agora ele vem Que agora ele vem Como avô E ele transfere Para ela Ele consegue Mediar Aquela conversa Então Eu procuro valorizar A oralidade Mas eu também vejo Que O público infantil Ele também precisa É importante Que ele sinta Que ele também Desperte Esse tipo de curiosidade Que não é uma curiosidade Restrita As pessoas mais velhas Então E o fato Das duas personagens Serem mulheres Vem também Há pessoas Que dizem Que muitos Os escritores Têm muito Os personagens Têm muito Dos escritores A lanceirinha Esse hábito Dela escutar Os mais velhos Eu tinha Quando criança Então Às vezes Eu ficava duas horas Sentada Ao lado do meu avô Ao lado da minha avó Escutando Então As crianças Também É uma coisa Que eu questiono Muito Nos nossos bate-papos Vocês escutam Os mais velhos Eles têm muito A ensinar para nós E tal Então E na De Herapotã Eu primei Assim Eu quis muito Valorizar a questão Do conhecimento Sabe Das crianças Se apropriarem Do conhecimento Para realizar Seus sonhos Sabe Porque às vezes As crianças Precisam ser Instigadas A isso O que você pensa Para o futuro Qual O futuro Então É uma coisa Que quando eu trabalho A de Herapotã Eu incentivo muito Ela se tornou Jornalista Para realizar O sonho De ajudar O seu povo E vocês Qual o objetivo De vocês Então Tudo é possível Voltando A pergunta inicial Tudo é possível Sem dúvida Nenhuma Os tradicionalismos Qualquer tradicionalismo Mundo afora Costuma ter Umas frases Umas leis Meio rígidas Que são recorrentes Que voltam A toda hora Aqui no Rio Grande do Sul A gente sempre Ouve falar Que as fronteiras Foram feitas A ponta de lança A Ângela Xavier Veio aqui E fez uma demarcação Uma importante demarcação Como lanceira Que é A ponta de lança No canto do sul Da terra de hoje Demarcação De espaço Direito E protagonismo Ancestral Originário Negro Feminino Infantil Enfim Demarcação A ponta de lança Com suavidade Com inteligência Com conhecimento Muito obrigado Eu que agradeço Estou muito à vontade Aqui Eu te agradeço E parabéns Por esse programa Maravilhoso Obrigado Está à disposição A gente vai Para o nosso intervalo De sempre E claro Vai ser Vá a palavra Solta o gateado Aí Foi qual pomba Para amar Brava leoa Em combate Temperou sua coragem Ouvindo o clarim soar Sombra heroica Vertical Da estirpe Montoneira Essa era Melchora Cuenca A paixão do general O solo Germinador Troca o fio De sua lança Pela grade Da esperança Pelo braço Lavrador Por isso Guarda meus versos A história De suas façanhas E no altar Desta pátria Seu nome Se inscreverá E no altar Testa pátria Testa pátria Testa pátria Testa pátria De sua lança A vida me ha dado tanto E também gelado um pouquinho Esse é o preço do pecado divino E não me diga se é assim meu destino A vida me ha dado tanto Eu sem saber a bailar um passo Com minha mãe, eu e desde criança E há tempo me sinto perdido Não me vengas quando me vengas Que temos uns aos outros Que temos uma causa igual Cada um seguirá seu caminho E que na hora chamará outro vino Para brindarmos juntos a vida de verdade A vida me ha dado terra E de isso eu nunca me olvido Toda a vida me chama A um mundo que se há reduzido Não me vengas quando me vengas Que temos uns aos outros Que temos uma causa igual Cada um seguirá seu caminho E que na hora chamará outro vino Para brindarmos juntos a vida de verdade A vida me ha dado tempo E o perdi sem dar-me conta Sigo vivendo e agradeço como eu Graças a la vida que me ha dado tanto Graças a la vida que me ha dado tanto Graças a la vida que me ha dado tanto A vida do Cantos do Sul da Terra Aqui nesse Fogo da TV É novinha, é recente É lá de setembro Começa em setembro de 2022 E mesmo assim Nos ha dado tanto Como não brindar Como não agradecer Por exemplo Com essa chance De ter esse cara aqui na Beira do Fogo Por que chance? Porque o cara não para quieto Está sempre fazendo um montão de coisas Frank Jorge, graças Nossa, Demetrio Um prazer é meu E reencontrar tantos amigos Aqui da Fundação Piratini Da TV Educativa Tive dia outro aí na FM Cultura Então prazer e privilégio meu Hoje eu venho aqui pisando Com respeito, com calma E aprendendo muito aqui Com esse programa maravilhoso E contigo Uma charla sempre que me entusiasma Então muito legal E eu pra variar Na execução ali O cara Às vezes titubeando São músicas muito recentes Mas estou muito contente Por estar aqui contigo E É isso Muito faceiro Lancei recentemente Um álbum Em espanhol E é por isso também Que a gente está aqui Pois é Isso é muito legal Porque quando tu fala As pessoas que tu está reencontrando Por vir aqui na casa Pô Quanto tempo de carreira Né, cara Tu está Tu está nesses fogos aqui Da FM Cultura E da TV É há muito tempo Sim Com os teus trabalhos Com banda De uma maneira geral Com outros trabalhos E agora Com essa história Do solo em espanhol Que é uma outra Uma outra pegada Quanto tempo de carreira Sabe Fiquei pensando Porque te imaginei Entrando novinho A gente tem a mesma idade Entrando novinho Para fazer os programas Aqui da casa Como Quantos músicos Né Tchê Eu As bandas Que eu Que ficaram mais conhecidas Né Lá bem do início É o Cascaveletes A Graforrecha Larmônica Isso lá por 86, 7 Mas eu tive uma banda Anterior Com um nome bizarro Que era comum Da época Que era o tal Do prisão de ventre Esse nome Esculacho Total Em 84 Então no decorrer Desse ano Estou Celebrando Eu não sou muito Por mais que eu me mexa Esteja Nas mídias sociais E tocando aqui E ali Não sou muito faroleiro Também Ah meus 40 anos De trajetória Mas eu estou Esse ano Dá para dizer O primeiro show Que eu fiz Com uma divulgação No jornal Foi em 84 O que a gente sabe Muito bem Que equivale a dizer Que tu já estava Na estrada Antes disso É Já estava Tão do rock Mas também Ensinava Uma coisa ou outra E puxa Foi Acabei levando o Tchê Gomes Para ter aula com ele O Alexandre Birk Um monte de amigos Acabaram tendo aula com o Marcos Azevedo Foguinho Cara E quando eu falo nesse período E tu fala nesses 40 anos E a gente pensa Nos recentes aniversários Da TV e da rádio Um pouco por isso Eu falo nisso Sim, 50 anos E tu também Trabalhaste aqui Trabalhei 2001 A 2003 Nossa Uma super experiência Recebido com muito Muito carinho Muito respeito E aprendi muita coisa E enfim E eu acho que foi um período Bacana De mostrar muito A produção local E quem estava circulando Pelo estado Que era de outros lugares E não Foi um baita aprendizado Tenho muito orgulho De ter Podido trabalhar aqui E compartilhar Com uma equipe Tão bacana Sempre aqui Uma baita contribuição Para isso Que é a comunicação pública Que é isso Que a gente zela E mantém E milita nela Cara O espanhol O idioma Antes de pegar Este trabalho específico Que é o mais recente Mas assim Na tua vida No teu ouvido Eu sei por exemplo Que tu curte O canto do sul da terra Rádio Tu já curtia Claro, claro Como é que é Essa tua relação Com o idioma De Cervantes Como o pessoal gosta de dizer Olha cara É um Tem um Tem Eu estou vivendo ainda Um período De um certo Encantamento Assim Dá para dizer Porque Minha esposa E minha filha Estão morando lá Teoricamente Nós A família Opa Perdão A família Alugou um Airbnb Em junho do ano passado Em Buenos Aires Em Buenos Aires No bairro Palermo Sojo Perto da avenida Santa Fé E Independentemente disso Delas estarem lá A guria Ia se preparar Para entrar Numa universidade Pública Nesse meio tempo Foi diagnosticada Uma doença grave Na menina Mas elas seguem lá Já fui para lá Várias vezes também Comecei A aprofundar Já A questão De compor De ler Jornal Ler livro Mas daria para dizer Que vem mais Mais da terra Infância Na música Ali eu coloquei Com mi madre De oi Desde ninho Com a minha mãe Eu ouvia desde pequeno Então vem daí Não é exagero dizer Com Não sei se com Sei lá Cinco, seis, sete anos De idade A minha mãe Ovia muito tango Ovia muito bolero Dalva de Oliveira Canta boleros E ela Meu pai era médico Ele faleceu muito cedo Mas ela visitou Com ele Muito Montevideo Buenos Aires Em seminários De medicina E ela trazia Os discos Juan D'Arienzo E sua orquestra Típica Francisco Canaro Então eu me criei Olhando para aqueles Vinis ali Os Vinis dos irmãos Da Tropicália Da Celicampelo Dos Beatles E os meus pais Com esse legado Minha mãe Além de ouvir Essas músicas Minha mãe cantava Em espanhol Então Desde pequeno Aquilo Ficou Quis o destino Que eu casasse Com uma filha De um equatoriano Então O espanhol Agora saiu Esse álbum Com oito músicas Mas eu já tinha lançado Uns singles Já tinha uns sete singles Antes em espanhol Já vinha flertando E não só com o que é mais conhecido Com Fito Paz Charlie Garcia Espineta Mas indo também No folclore Na Mercedes Sosa Soledad Pastorucci E esse período Com o que é mais conhecido No sentido de ter No sentido de ter Tanta produção latino-americana Que tenta ganhar visibilidade Em Buenos Aires Então Cara Eu estou Essa coisa do espanhol Tem a ver com tudo isso Que eu te falei Com a minha infância Com uma decisão familiar De a gente morar lá De tanto que a gente Se encantou Se enamorou Nos aquerenciamos Por lá Como a gente diz E num lugar que é um barato Justamente Aquela zona de Palermo E onde você está É muito legal Então É mais ou menos isso Eu ainda Não é exagero Não é falsa modéstia Me sinto um aprendiz Um cara Que já está tentando Já está conseguindo entender Um pouco melhor A sintaxe Como se constrói As frases Eu passo as minhas letras Para a Enteada Que é uma maestra Em espanhol Aqui em Porto Alegre Para a própria esposa Enfim Mas estou faceiro Me lancei nisso E agora Há uma tendência Mais natural De eu tentar Compor em espanhol Essas que eu Do álbum Das oito Sete Foram feitas já em espanhol A outra era uma Que já em português Tinha lançado E eu transpus Para o espanhol O que é um barato Porque já é uma outra Disposição E te abre Outras luzes Outras portas Quando o cara Se dispõe a escrever Seja compondo ou não Pode ser escrever Sei lá Se comunicar com alguém Em espanhol Já muda muito Exatamente É outra sintaxe É outra E pensando nessa Nossa condição aqui De cavalos de fogo De 66 Eu já comentei isso aqui Mas eu acho Que não custa Falar de novo Que a gente pegou Na entrada dos anos 80 Adolescente Uma época em que Entrou muita música Em espanhol Por razões políticas Talvez principalmente até Mas um montão De coisas boas De grupos De a própria Mercedes E só talvez Acima de tudo Argentinos E chilenos Que começaram a tocar aqui Que tem carreira aí Até hoje Alguns já andaram aqui Pelo nosso programa Enfim Também tinha essa Atmosfera Esse clima Já com a gente Gurizão de 16 anos Vamos dizer Sim O primeiro CD Que eu comprei Para minha mãe Um dos primeiros Porque a minha mãe Como eu comentei Meu pai faleceu muito cedo Então ela criou Seis Seis Chirus Ali Três guri Três guri Ela criou Com muita música Muita alegria Assim E ela E um dos primeiros CDs Quando saiu a mídia CD Nos anos 90 Um dos primeiros Foi uma coletânea Da Mercedes Sousa E que agora Numa livraria Lá na Santa Fé Onde vendem diários Onde vendem os jornais Os caras vendem Os livros A mil pesos Tipo cinco reais E eles vendem CD Também Usado Livro e CD usado E não é que eu me deparo Ali Com vários CDs E um deles era Astor Piazzolla E Jerry Mulligan O Stan Getz E João Gilberto E A coletânea Da Mercedes Sousa Igual Que eu tinha dado Para mim Me dá isso aqui E era mil pesos Cada um E tem essa questão Toda É o duplo aquele Que era a arte De Mercedes Sousa No vinil era duplo Não É uma coletânea Que abre com a música Câmbia a lô Superficial Câmbia também Lô profundo Câmbia o modo De pensar Câmbia todo E neste mundo Adoro essa música E essa música Ela evoca justamente isso Um CD que eu dei de presente Para minha mãe Então É isso É isso O cenário lá O pessoal daqui Realmente não faz ideia Demetrio A quantidade de artistas E de rádio Mesmo que a gente esteja falando De uma época brabíssima Quando tu fala Por exemplo Nas emissoras E tal Quanta coisa está se desarticulando De um tempo para cá Quantos espaços se perderam Mas os caras são muito valentes E a estrutura é muito possante É Justamente Recentemente Teve uma marcha Pelas universidades públicas Que são várias no país Então é um povo Muito aguerrido Assim Como Como sempre Tem muita gente Lutando Pela 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 questão Dos órgãos públicos Do investimento Em educação Então É um país Pelhador Tu me deu vontade De te falar De perguntar Sobre uma coisa Isso de como eles são Como nós somos Mas antes disso O que mais Tu pode mostrar para nós Dessa conceitua nova É Eu vou botar La Falta La Falta Ela tem uma relação Que andou acontecendo aqui Em final de janeiro Muita falta de luz E de água Mas isso Acontece De tempos em tempos Então é uma música Que fala sobre esse tema De um modo geral Ela não faz referência Só ao que aconteceu agora Muita falta de luz Eléctrica Responde-me O governador Porque o alcalde Não sabe de nada Muito menos Sabe o que eu Os impostos já estão pagados Mas o povo Ninguém mirou Os impostos já estão pagados Mas o povo Ninguém mirou Sem luz E também sem água Solamente Com a esperança Que tudo Vem à normalidade Muitos cantos E muita dança Muitos cantos E muita dança Somos campesinos Vivendo em la cidade Maestro De os outros Mismos maestros Desde a ancestralidade Somos campesinos Não nos basta Intentar Nos gusta tanto A vida E já não vamos A deixar Muitos cantos Muitos cantos Porque o alcalde Não sabe de nada Muito menos Sabe o que eu Os impostos já estão pagados, mas o povo ninguém mirou Os impostos já estão pagados, mas o povo ninguém mirou Sem luz e também sem água, somente com a esperança Que tudo volta à normalidade Muitos cantos e muita dança, muitos cantos e muita dança Somos campesinos vivendo na cidade Maestros de nós mesmos, maestros desde a ancestralidade Somos campesinos, não nos basta intentar Nos gusta tanto la vida e já nos vamos a deixar Que ótimo, que ótimo E que ótimo que nisso que retorna quando se pagam os impostos Retorne, por exemplo, a comunicação pública Que a gente possa ouvir algo assim, num espaço como esse Cara, eu fiz essa música, até não Hoje em dia eu tiro mais prudente também Não é personalizando o que houve há pouco Cara, isso é uma situação real Sem dúvida, situação mais ampla E o pouco tempo que eu tive lá, tive às vezes em novembro, dezembro Às vezes fiquei 15 dias, às vezes 20 dias Nenhum momento faltou luz ou água lá Isso que deu umas tormentas bravas É, nenhum momento, cara E por que que tu disse que somos campesinos vivendo na cidade? Cara, isso é... Que é muito interessante Cara, eu acho isso... Porque eu, assim como muitas pessoas Seja do Rio Grande do Sul Seja de diferentes estados do Brasil Às vezes a nossa origem, ela é rural Eu gosto de dizer que a tal da música Amigo Punk Ela mistura muito a nossa origem A nossa saudade rural Do Chiru que está ali colocado no meio urbano Está lidando com cultura pop Cultura de outros países Com boemia Então, no tal do Amigo Punk está misturado isso Um certo galdeirismo e a questão urbana cosmopolita E que não precisa ser o cara Desculpa, mas não precisa ser o cara que era do Amador Ou era da Lavoura Nós mesmos temos esse estranhamento Parece que está em um outro lugar Cara, muito legal isso E eu me sinto assim Eu sou um guri de Porto Alegre Nascido na independência Na Beneficência Portuguesa Em 1966 E o meu pai era um Chiru de Uruguaiana Filho de um estancieiro Que não, quero morar na cidade Quero morar na capital Estudou no Rosário Fez a medicina na URGS E era um cara que não tinha Não se desvinculou das suas Da sua cultura Das suas origens Um cara que gostava de churrasco Gostava de ouvir o Paixão Cortes Eu também Em meio a tudo que eu citei Não citei nosso, poxa, um grande cara Que é a dança dos facões Enfim Aquela forma de falar Que a gente escutava E eu tenho isso Eu tenho isso Então eu coloquei na música isso Somos campesinos Somos do interior Somos camponeses Morando na cidade Que é uma coisa que talvez possa valer Para pessoas mais jovens Ou para pessoas mais velhas Mas falando mais uma vez Na nossa geração É nos anos 60 Que o Brasil Em termos de números Deixa de ter a população Majoritariamente rural E passa a ser majoritariamente É justamente aquela transição Que a gente está vivendo ali Eu me lembro Quando a gente era criança Não tinha família de ninguém Que fosse de Porto Alegre E até era uma coisa coincidente Porque a minha era Ah, tinha lá um avô de jaguarão Mas assim Os outros avós plantados aqui Claro, a origem rural Vinha logo na geração anterior Mas já era uma tremenda diferença Quando eu te falei Que eu queria te comentar Sobre como eles Nesse caso argentinos Bem especificamente argentinos E nós somos É porque é uma coisa Que eu sempre observei Desde que eu comecei a ir lá A gente escuta dos argentinos Comentários sobre nós Que são absolutamente os mesmos Que a gente faz sobre eles Os positivos e os negativos E a gente fica pensando Mas então nós somos a mesma coisa Só que com algumas exterioridades Assim, diferentes Algumas perfumarias Porque os caras dizem Vocês são muito nacionalistas Vocês amam o país É bonito ver como vocês defendem E a gente diz Não, mas isso são vocês Aí eles dizem Vocês são melosos demais Com as crianças Como mimam É bonito Crianças fazem festinha Na criança Mas isso são vocês Vocês são agrandados Metidos Não Vocês são Que coisa curiosa Que dois povos vizinhos Fiquem É um espelho Mas é um espelho Em que os traços Podem ser diferentes Mas o que resulta O que se vê Parece ser o mesmo Cara, isso é muito impressionante Porque parece que se alimentou Uma ideia até um pouco errada Da animosidade Entre Brasil e Argentina Rivalidade E de certo modo Muito além De que foram as construções As demarcações Dos limites Das fronteiras Claro, tiveram peleias Com Uruguai e Argentina Mas E uma rivalidade Um pouco futebolística Também Uma época Mas eu já ouvi De mais de um argentino A questão De uma rivalidade Mais esclarecida Mediante o episódio Das Malvinas Uma rivalidade Esclarecida Com a Inglaterra Em função Justamente Da posse Das ilhas Falklands Que chamam E mesmo assim Está cheio Da presença De Sobrenomes E de A construção Toda Ferroviária Da Argentina Acho que foram ingleses Então Irlandeses Aos montes Então Também Isso é É um povo Muito receptivo Essa questão Da rivalidade Com o inglês Ela também É relativa Eu tive a oportunidade De assistir Um único show Grande Nesse meio tempo No Movistar Arena Que é uma casa grande Uma banda britânica Da mesma época Do Blur Do Oasis Que é o Pulp E no início Eu pensei Bah, não vai lotar Isso aqui É um lugar Que eu já tinha visto Abarrotado Com um cara Muito popular deles Que é o Andrés Calamaro Eu vi duas vezes O Calamaro Nesse lugar E era gente Dos 8 aos 80 Como se diz E daí eu fui ver Esse show De uma banda inglesa Que é a tal Da Pulp E eu pensando nisso Ah, os caras Têm uma implicância Cara, demorou Para lotar Mas quando eu vi Estava lotado Ou seja, o argentino Adora música Teatro Dança Ele é um entusiasmado Tem uma sensação Nem tanto Nem tanto Em outros estados De língua Que fala Espanhol Que é uma banda Chamada La Renga É uma banda Dos anos 70 La Renga É meio Um ACDC Esses caras lotam O estádio Do Racing De produção local Seja ela Desse tráfego De artistas de fora Tu fica impressionado Se tu fica um dia ou outro Sem olhar o jornal Bah, teve show De sei lá quem E é muito bacana E a maneira Como os caras Vivem a cultura Chega uma hora Da tardinha Que tem bastante Programação alternativa Na cidade E os caras Vão para a rua Correr atrás Do que conhecem E do que não conhecem Dispostos a conhecer O que não conhecem Eu estava num show Coletivo No Parque Centenário Há bastante tempo Em 97 E grande parte Do nosso público Era casual Era circunstante Era moçada Gente Famílias Que estavam no parque E chegaram para assistir Cara, deu um aguaceiro Dos cachorros Beberem água em pé Como dizia o meu pai Começou a bater água Daquele jeito E eu digo Tá, acabou Vem todo mundo embora Tá louco Cara, eu tive Nenhum arredou o pé Eu tive uma experiência Semelhante Nesse meio tempo Também Expandindo um pouco Para a questão Da minha esposa Que é poetisa Professora da inglês Ela lançou um livro Meninas Tem uma Tem uma editora Pequena Que é Mirificas Ediciones E gostaram Dos poemas dela Pela internet Pelo Instagram E ela já lançou Dois livros Bilingues Português e espanhol E a gente teve Uma situação peculiar Na feira do livro Deles Que acontece na rural Que fica no bairro Palermo A rural deles É tipo uma expointer Dentro da cidade Maior do que é A nossa expointer E a feira do livro é imensa E daí a feira do livro deles Eu tive essa situação Semelhante A tua De fazer uma leitura E tocar violão Na feira gigante Tinha stand do Chile De tudo que é lugar E daí a gente teve Essa mesma Questão De tocar no stand Do Brasil Fazendo a leitura E tocando E juntou também Um povo ali Interessado Fizemos amizade Com um periodista Lá O Barbie Gomes Lá Um amigão E é isso Eles têm essa curiosidade Esse interesse cultural O tempo mordendo Nosso garrão Eita Graças Frank Jorge Que nos has dado tanto O que tu quiseres dizer Para as pessoas Nossa Bom Primeiro Agradecer Esse convite Aqui Um programa Que eu admiro E Poxa Uma pessoa Que eu acompanho Seu trabalho na rádio As suas Andanças culturais Aqui Sempre venho E como eu falei Pisando macio O cara vem Para aprender Também Não só para E muito obrigado Agradecer Essa equipe Maravilhosa Sempre Da Fundação Piratini Aqui na TVE E Convidar todo mundo Para conferir Esse material Que está disponível Nas plataformas Musicais Digitais Um tipo Muito raro E Muito legal Muito obrigado Muito honrado Com o convite É claro Que a gente Vai terminar O programa Escutando esse tipo Raro Raro no sentido Brasileiro De precioso De incomum Não de estranho Que é mais O sentido castelhano Ouvindo esse tipo Raro A gente fica por aqui Mas também Vocês sabem Nós nos estamos Vendo Até a próxima lua Com o Cantos do Sul Da Terra Muito obrigado Vou tocar uma mais animada Tem um lado do argentino Muito animado Que tem por exemplo A banda Los Autenticos Decadentes Com a música La Guitarra Eu fiz uma meio Scar que é parecida Com isso Não é? Que é Não é? Não é? É o que é? Não é? Não é? Para falar Bem tomate Ou fazer algo melhor O puente ainda está cerrado Supongo que não foi o pibe Vou abaixar por a escalera Em busca de a redenção Um brasileiro me disse muito bom Um brasileiro me disse muito bom A descrição do Bibi é difícil de dizer Um tipo muito raro, ninguém queria existir Todos o diziam desde criança O que queres, o que queres, eu não sei Quem sabe construir outros caminhos Lejos de minha cidade, minha cidade Não tenho medo nem inseguridade Não tenho medo nem inseguridade Falta gente na rua Tanta gente ao redor Para charlar bebendo mate Ou fazer algo melhor O puente ainda está cerrado Supongo que não foi o pibe Vou abaixar por a escalera Em busca de a redenção